Inaugurando então a nossa questão de número 26, ela foi objeto de pergunta inclusive no concurso da Defensoria Pública de São Paulo no ano de 2006 na banca FCC. Tudo bem? Então também é uma questão exaustiva com várias alternativas e que requer do candidato um amplo conhecimento da teoria e das características dos direitos humanos. Tudo bem pessoal? Então vamos lá. Considere as afirmações seguintes baseando na Declaração e Programa de Ação e Conferência Mundial dos Direitos Humanos, que é a Ação e Conferência Mundial dos Direitos Humanos foi realizada na cidade de Viena, na Áustria, em 1993, que na verdade pessoal termina sendo um complemento da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Bom, todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. Pessoal, essa alternativa está corretíssima. As características dos direitos humanos, dentre as características dos direitos humanos estão a universalidade, a indivisibilidade, a interdependência entre esses direitos humanos e a interrelação. Portanto, essa alternativa está corretíssima. Alternativa 2. A comunidade internacional deve tratar os direitos humanos de forma global, justa e equitativa. Impede igualdade com a mesma ênfase. Pessoal, essa alternativa de número 2, ela exprime uma característica dos direitos humanos que é a universalidade e a paridade. Portanto, pessoal, esta alternativa também está correta. 3. Embora particularidades nacionais devam ser levadas em consideração, é dever do Estado promover e proteger todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, seja quais forem seus sistemas políticos, econômicos e culturais. Pessoal, essa questão aqui, ela faz uma análise inclusive da teoria do relativismo. Essa questão, ela coloca o pé no relativismo, mas ela joga totalmente o leitor para a universalidade dos direitos humanos. É por essa razão, pessoal, que torna-se um dever do Estado promover e proteger todos os direitos e liberdades fundamentais. Essa questão é interessante, pessoal, e eu chamo a atenção de vocês, porque o examinador começa falando da teoria do relativismo. Então, ele joga a isca para o examinando sobre a teoria do relativismo e logo depois, então, ele faz essa análise jogando novamente o examinando para a teoria da universalidade, ou seja, tendo o dever do Estado a garantia de todos os direitos e liberdades. É por essa razão, pessoal, que essa alternativa está corretíssima. Trata-se de um dever do Estado à proteção e à consagração dos direitos humanos, de todos os Estados, obviamente. Portanto, essa alternativa está correta. E eu chamo a atenção de vocês que tanto os direitos dos sistemas políticos, econômicos e culturais, que também são desdobramentos dos pactos econômicos, sociais e culturais. Portanto, essa também está correta. 4. Todos os povos têm direito à autodeterminação. Em virtude desse direito, determinam livremente sua condição política e promovem livremente o desenvolvimento econômico, social e cultural. Observadas as prescrições da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pessoal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela traz o conteúdo da universalidade. Certo? A proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais estão contidas no pacto, nos pactos dos direitos econômicos, sociais e culturais e no pacto dos direitos civis e políticos. Por essa razão, pessoal, essa alternativa de número 4 está incorreta, porque não são as prescrições da Declaração Universal dos Direitos Humanos, são as prescrições dos pactos dos direitos econômicos, sociais e culturais e dos pactos dos direitos civis e políticos. Por essa alternativa, pessoal, a alternativa de é a correta, pois a alternativa correta, pois exprime então como verdadeira a assertiva de número 1, a assertiva de número 2 e a assertiva de número 3. Tudo bem? Então, nessa questão, o examinador foi um pouco cauteloso, ele foi maquiavélico, porque induziu o próprio examinando ao erro. Mesmo pela tipologia da questão, pessoal. O examinador coloca três questões que são cobradeiras e a última, no finalzinho, na parte final da questão, ele faz menção a um conteúdo falso e leva o examinando a erro. Tudo bem, pessoal? Então, essa questão, a alternativa correta é a letra D.